E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui no Lorde Mobile para falar da nova atualização que teve ontem, dia 13 de dezembro e trouxe uma nova mecânica para o jogo. Trouxe-se umas novas construções, o que é bom porque por muito tempo minha fila de construção ficou ansiosa. Eu tinha terminado todos os prédios, 25, os recursos, acho que a maioria já entendeu que não adianta ficar upando ao máximo. Então o máximo que eu estava fazendo era trocar as enfermarias por casarão, porque meu objetivo agora é fazer o máximo T4 e mais para frente eu vou fazer um vídeo demonstrando a diferença de tempo e tal, e se vale a pena ou não. Isso também é um teste, que eu estou fazendo até no meu próprio castelo principal. E aí com essas novas construções aqui, você deu uma nova utilidade né, para todos os itens de construção que você tinha e tal, porque estava meio que parado. Mas então, não trouxe só essas novas construções, com ela vieram os pets né, ou familiares, ou monstros, como você quiser chamar. E assim, alguns são um pouco preocupantes, vai depender do quão OP eles vão se tornar com o tempo, com a facilidade que eles podem se tornar né, com a facilidade que eles podem ter para soltar o poder dele. Vamos começar de baixo para cima, porque eu já demonstro os dois principais monstros que me chamaram a atenção, sendo que um é pela, sei lá, pela apelação que ele pode ser e outro pelo benefício. Vamos começar pelo benefício aqui. Vocês vão ver que no pacto 4, né, são quatro tipos de pacto, só que em pacto 1 e pacto 2 tem subgrupos né, pacto 2A e pacto 2B. Talvez, sei lá, para dividir alguma coisa, não entendi por causa da divisão, qual foi o motivo da divisão, porém, ok. Vamos para o pacto 4 que é o mais interessante de todos. aqui você vai ver que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito tipos de monstros diferentes, são aqueles que a gente destrói no mapa né, e assim, qual deles é o mais interessante para mim? No pacto 4, o devorador se tornou bastante interessante, por quê? Ele te dá aqui ó, quando, ah, o legal é que na atualização ele já demonstra a prévia da força máxima. Você não precisa ficar clicando nele nem nada e procurando mais informações, não, aqui você já demonstra como é que ele vem inicialmente e como é que ele pode se tornar quando chegar ao level 60. Eu vou demonstrar isso depois, como é que chega ao level 60. E aí, é, aqui vai te acrescentar, vou falar só o máximo mesmo que é o mais interessante. Aqui você acrescenta 10 mil de depósito né, de gemas lá na, no tesouro, o que vai te render bastante. O meu tá rendendo mais de 100% das gemas depositadas, então vai me render, sei lá, mais 10 mil por mês, que é bem bastante até. É, acelera a fusão de, é, a fusão normal né, e, quer dizer, né, de pedras né, com 20%, ok, essa habilidade, tranquilo. E outra coisa que eu achei bem interessante nele é, te acrescenta um poder que te dá de 3 em 3 dias né, o tempo de espera dele, que te garante 3 joias aleatórias. Não diz aqui quais são os níveis que as joias podem vir, se ele pode vir como lendária ou como é só joia comum. Eu acredito que seja aleatório, mas só de ter 3 joias a cada 3 dias já é um bônus bem legal, porque joias é bem difícil de pegar. Bom, outro monstro que aí, esse eu achei, é, muito OP, e não sei como é que vai servir essa, como é que vai ser essa mecânica, é o seguinte. Ele vai te dar, quando evoluir no máximo, um poder que pode matar de 20 a 50 mil tropas que tiverem na caserna inimiga. Bom, aí você pode falar, ah beleza, se o cara usar escudo, você, você tá seguro né, tá tranquilo, usa escudo, isso aqui só vai acontecer. E olha que o tempo de espera é pequenininho, são 30 minutos apenas para matar até 50 mil tropas, que são focadas no nível mais alto. Então, se o cara tiver tropa level 4, ele pode atacar, ele pode até matar 50 mil tropas de level 4. Claro que deve ir para a enfermaria, e assim, será que o escudo protege? A gente tira a dúvida aqui agora, ó. Vocês estão vendo uma peculiaridade que tem aqui no escudo? Depois dos 4 ou 8 horas tem, não protege contra habilidade de familiares. O que quer dizer isso? Qualquer um pode vir te atacar com esse poderzinho deste familiar e matar 50 tropas a cada 30 minutos do seu exército, mesmo você com escudo. Então, é bem complicado isso, bora ver como é que a IGG vai fazer para trabalhar isso. Eu acredito que como ela requer uma quantidade de pedra de habilidade, seja um pouco mais limitado. Por quê? Eu ainda não desbloquei essa questão das pedras aqui e não sei o quanto tempo demora para pegar e quantas pedras são necessárias para poder habilitar esta habilidade. Então, fica aí mais para frente para descobrir como é. Porém, é preocupante se isso aqui for bem rápido de conseguir, né? Até porque 30 minutos é um tempo razoavelmente baixo se você pensar aqui, sei lá. Se você estiver no KVK, né? A Guerra de Reinos e, sei lá, você for dormir e botou o escudo depois da guerra, né? O cara vai vir lá, 30 minutos te manda um ataque, 30 minutos te manda outro ataque e quando ele usa, ele não perde o escudo. Se ele estiver de escudo, ele não vai perder. Então, bora ver lá como é que vai funcionar. Bom, além desse bônus OP aqui, que é o Beijo da Morte, tem o bônus que te dá a Divida Massa Atirador. Ok, legal. Velocidade de viagem, ok, legal. O mais interessante é aquele mesmo. E aí tem a Besta da Neve, que vai te dar 30%, 300% de capacidade de envio de suprimentos. Defesa Atirador, aumenta, deixa eu ver, Aliança do Ninho Negro, velocidade de viagem, é, aumenta 25%, ok? Nada de mais. Vocês estão vendo esse número aqui do lado? Esse significa o quão difícil o monstro, o pet familiar, sei lá como você quer chamar, é difícil de pegar, né? E aqui eu acho que o máximo é 5, e vai de 1 a 5, e esse aqui é o mais difícil, esses 5, esses 4 aqui iniciais são os mais difíceis, esse aqui mais ou menos, aí vai diminuindo. Só tem essa informação mesmo. Ok, você clica aqui, aí vai ver, ó, é o quão raro o seu familiar, é o seu familiar aí, pronto, ok. Bom, é, tem a Presa Fiada, que vai te dar um bônus. Eu não entendi direito, se isso aqui adiciona 15 caçadas, aí você já começa, sei lá, a partir da 16ª caçada com o bônus, não entendi direito, só testando pra ver, mas não é nada que atrapalhe muito o jogo. É, a defesa da cavalaria, 10%, ok, legal. E velocidade de viagem na caçada do monstro, 25%, ok, legal. Isso ali, esses que eu tô falando assim, mais ok, legal, porque é interessante, mas nada que mude muito a dinâmica do jogo. Aqui vai te reduzir o recurso do inimigo em 95% durante 6 horas, né, 360 minutos. Como eu disse, recurso, a gente mal produz, mesmo a maioria cata em colheita ou pega de farm com alguém, acho que isso aqui não interfere em nada. É um herói, pra mim, ao meu ver, inútil. A defesa da infantaria, beleza, 10%. E aqui que é interessante, né, a motivação que te dá 5 mil de capacidade de caserna. É, não é algo que mude muito o seu jogo, mas ter mais 5 mil pra poder, sei lá, deixar por mais tempo lá, é bom ter, mas não é essencial. Bom, aqui ele te garante 15 mil de tropas, né, do mais alto nível disponível pra você, a cada 3 dias. Quer dizer que você vai ter, sei lá, se você já é tropa level 4, vai ter 15 mil tropas aleatórias do nível mais alto, que é nível 4. A cada 3 dias. Bem legal. Interessante. Interessante. Ainda não liberei a tropa level 4, mas acredito que seja mais ou menos isso aqui. Quer dizer, 15 mil tropas demoram ainda um pouquinho mais do que essas 3 dias pra poder fazer. Não tenho certeza. Só depois que eu começar a desbloquear pra ter certeza disso. Vamos lá. Líder escapa. Pra uma pessoa do meu nível acho que não faz diferença, porque raramente você não lembra quando meu líder foi capturado, então. Esse tempo aqui, sei lá, 10% é... Ok. Nada demais. Aqui te dá... A força de infantaria, quer dizer, né, vida máxima. Também é ok. O Maremota, isso aqui é interessante. Ele vai te dar... Assim que você conseguir derrotar o seu inimigo, um ataque bem sucedido, A cada 12 horas, ao tempo de recarga, ele vai te transportar o seu inimigo pra outro canto. Isso aqui é interessante porque... Uma pessoa que ataca a colheita como eu, pode ser uma estratégia de chegar ao centro da colheita. Eu ataco o inimigo que estiver mais ao centro, ele vai se realocar e aí eu assumo a posição dele. Que fica mais fácil de atacar os seus aliados, né. Então, é legal. Aqui te dá a defesa do exército. 10%, normal. E ponto de máxima da enfrentaria também 10%, normal. Um herói interessante também pra se ter. Cavalo de Troia. Ele vai te dar... Ah, isso aqui aumenta a colisão. O que vai te ajudar pra você, sei lá, pegar um nível... Pegar um... Um ninho... É... Level 5. Ele vai te dar mais 125. Isso aqui é muito, tá? Interessante. É legal. Deixa eu ver... Defesa do exército. E... Ponto de vida da cavalaria. Então, ok. Terminou o pacto 4. Vamos pro pacto 3. Eu vou adiantando... Vou falar por alto os... Os bichinhos que foram menos interessantes. Aí vocês vão ver que agora partiu do 3. E o mais difícil é o grifo que... Tem nível 4. Então, vamos lá. Começando por baixo. Esse aqui te dá reparo de muralha. Não sei nem quando foi que a minha caiu. Te dá ataque de infantaria. Que é interessante. E mais capacidade na enfermaria. Então, uma pessoa que tem muito... Enfermaria é até bom. Sei lá. Eu tinha 600k de capacidade. Colocando mais 5%. Te dá uma vantagem interessante se você for atacado. Aqui eu achei... Quando eu abri, eu falei... Opa! Interessante. Vai vir bônus de pesquisa. Para poder acelerar. Para diminuir o tempo de pesquisa. Não. Aqui é a pena de te dar um... Um bônus. De... Poder preencher toda aquela barra. Por exemplo, eu tenho... Direito a 30 ajudas. Eu usando esse poderzinho. Eu posso carregar toda aquela barra. E não ter que esperar que meus aliados apertem o botão ajudar. É bom para quem estiver fazendo... Várias pesquisas ao mesmo tempo. Não quiser esperar. Ou tiver, sei lá. Fez um agora. Usou ajuda. Encheu todo. E cancelou. Já faz a outra. Bom. É... Nada que mude muito o jogo. Ahn... Pronto. Aqui eu vou aumentar seu altar por mais 6 horas. O tempo... O bônus que ele te dá, né? Quando você executa um herói. Ok. E aqui ele te dá mais 5 de pacto de fusão. Que depois eu mostro lá. Como é. Ahn... Aqui. Ele garante... 3 isens de estrela sagrada aleatória. Eu acredito que pode ser aquela, sei lá. De 10 mil. Aqueles pacotezinhos de 10 mil. De 5 mil. De sei lá. De 1 mil. Ou de 100. Provavelmente venha, sei lá. 3 de 100. Do jeito que eu pensei a sortudo, mas... Também é ok. É aquele herói que se pega pegou, mas... Não é o desejo de ninguém. Ataque de... Do atirador bônus. E aqui... Aqui dá um... Um pequeno bônus na velocidade de pesquisa, né? Mas... Isso aqui só vai fazer efeito, sei lá. Com pesquisas que tiverem... Mais de 100 dias. E aí vai dar um efeito interessante. Mas acho que nem isso, sabe? Eu usei o bônus numa pesquisa de 100 dias. Com... Com 170 e poucos dias. Usei o bônus de 10% e... Não deu... Acho que diminuiu um dia e meio. Foram dois dias. Muito pouco. Aqui já te torna mais interessante. Talvez este daqui seja um dos mais interessantes que tenha. Este e este daqui. Esses dois. Por quê? Este goble aqui te dá ouro. E o tempo dele é um dia de espera. No nível máximo. E pode te dar até 12 mil. 12 milhões. Em ouro. Isto aqui é muito interessante. Né? Se você... Para pensar, você não consegue nem... Talvez... 6 milhões você consegue pegar. Mas 12 já fica meio apertado. Você... Meio com todos os bônus possíveis de coleta. De recurso. Chegar aos 12 milhões aqui. É muito difícil. No 6. Já é mais ou menos. Em geral no 12. Então... Era bem interessante. E é um nível baixo. Até né? O Pacto 3. É... É possível que muita gente consiga pegar. Mais rápido. Muito mais rápido que o outro. É... Produção de ouro. Quem tem a... O recurso no máximo. O armazen já no máximo. Não produz nada. Então... É meio que um bônus inútil. E... A velocidade de coleta. Que aumenta em 25%. Interessante. Né? Ajuda você a coletar. Então... Ok. Beleza. Aqui... É... A única diferença aqui em verde ouro. Vai ser gema. E pode dar até de 1k... A 2k de gema. Por 2 dias. Ao tempo de espera 2 dias. Beleza. Quanto mais gema melhor. Mesmo que seja pouca. Mas... Nunca se tem gemas demais. É... Velocidade de coleta de gemas. Isso aqui só depois dos eventos. Então... E 10% só. Ok. Não vai fazer diferença nenhuma. Aqui te dá uma velocidade de 5% em construção. Que as pessoas que estão... Que estão... Que fazem a construção ainda. E 5% também não faz muita diferença não. Então... Agora eu vou ter que fazer a construção de novo né. Que chegou... Todos esses prédios aí. Mas... Esses edifícios. Mas... Ok. Ah... Esse aqui... Eu tinha esquecido dele. Ele é bem legal. Bem interessante. Por quê? Tem esse bônus aqui dele ó. Que completa a coleta de 5 exércitos. Coletando aleatoriamente. Então... Sei lá. Você tem 5 exércitos lá de fora. Coletando... No nível 5. Claro que não se aplica gemas. Você tá falando aqui né. As minas de gemas. Mas sei lá. Você tá no... Você tá catando coleta nível 5. Tem 5 exércitos lá. Clicou aqui. Já vão voltar as 5 cheias. Né. Vai colher na mesma hora. O tempo de espera é um dia. Mas... É muito bom. Muito legal mesmo. Né. Eu gostei desse aqui. É... Assim... É útil pra quem coleta. Principalmente se for ouro. É... Bom de ataque de cavalaria. Beleza. E... Capacidade do exército também. Beleza. Bom. O grifo que é o mais difícil no pacto 3 né. Tem aqui o grau de raridade 4. Ele vai te dar o poder de retornar. É... É... Em 6... Segundos. Um ataque. Eu... Não sei o que que você mandar. Sei lá. Uma colheita. Sei lá. Isso aqui é bom porque... É... É... Vamos dizer que você atacou um cara que... Estiver longe de você. Né. Um cara estivesse longe de você. Sei lá. Dois minutos pra chegar lá. Quando deu... Passou um minuto e meio. Sua tropa tá longe. Vem um cara muito forte. Teleporta do seu lado. Até que você mande retornar. E... E usa o acelerador pra chegar bem rápido. Você não vai conseguir chegar em 6 segundos. Então isso aqui é bem útil. Bem útil mesmo. Requer a pedra de habilidade. Tem algumas habilidades assim meio roubadas que... Usam... Essa pedra. Já te rep... Já repito. Não sei... O... Quanto tempo vai demorar pra catar cada habilidade dessa. Então... Vamos ver o quanto isso aqui vai ser aplicável né. Tempo de espera é 30 minutos. Então sim. É uma habilidade bem interessante. Aqui te aumenta 25% do... Do resultado de treinamento. Beleza. Não vai te reduzir... Sei lá. Em um dia vai te reduzir... Em torno de 30 minutos. Eu acho... 30... Uma hora não chega. Deve ser 30, 40 minutos. Então... Ok. É... E também o máximo das tropas aliadas. Isso aqui... Eu acho que... Não sei se funciona... Em... Em colisão né. Vamos ver. Tem que testar ainda. Mas... Mas... Se for pra apoio... Serve. Se você já tiver 4 amigos... Bem legal. Mas... Nada... Pra te apoiar... Tem uma... Uma embaixada com um milhão de bichinhos... Quatro amigos já te enche na embaixada. Mas... Sei lá. Não sei se é uma das coisas mais úteis que tem não. Então... E aqui no pacto 2 tem uma coisa interessante. Bem interessante até. Tem... Ah... Vocês vão ver aqui que vai do nível 2 até o 3. Né. E essa aqui... É quase inútil. Sei lá. A única coisa boa dela aqui vai te dar... 3 itens de VIP. Aleatório. Pode ser de 5k... De pontos VIP. Ou pode ser... Sei lá. 100 pontos VIP só. Então... Nada de mais itens. Tem que esperar um dia ainda. Aqui a capacidade do abrigo. Eu não uso mais abrigo. Mas pra quem usa... Pode ser até interessante. Aumentar 50 mil. É... É aceitável. É legal. Vamos ver. Aqui... Ah... No nível 2 até que tem algumas habilidades legais. Né. Não que seja algo que mude muito o jogo. Mas que sim... Se tiver... É útil. Por exemplo. Isso aqui. Que a cada... O tempo de espera é um dia. E te... Te dá 10 entradas no coliseu. Além daquelas 5. Você vai ganhar mais 10. Pra quem mudou de reino. Isso aqui é muito legal. Porque vai conseguir voltar a sua posição... É... De origem. Bem mais rápido. Eu mudei de reino agora. Sei lá. Demorei uns 10 dias. Pra mais. Pra poder... Voltar pra posição que eu tava. Então... É bem legal. E aqui... A armazenagem máxima. De anima. Que é essa moeda aqui. Que aí eu vou explicar depois a utilidade dela também. É... Lembrando galera. Quem... Quem não quiser mais ver os heróis aí. Tem muitos heróis interessantes pra ver. Mas quem não quiser. Vai dando a passada pra frente aí do vídeo. Que... Tem mais conteúdo sobre as pesquisas que chegaram. Né? Com essa atualização. E... Explicando também como é que funciona a partir da evolução e tal. De cada herói. E... E as habilidades dele também. Pronto. Esse aqui te dá bom de XP. Mexa respeitando o máximo. Então... Acho que pra maioria dos jogadores não vai fazer diferença alguma esses 10%. É... Produção de minério pra mim também. Eu... Passo. Longe. Não tem nada que... Que me faça lá... Abrir os olhos a 35% de produção de pedra. Vai chegar... O meu che... Quando coleto... O... O armazém chega no máximo e não vai produzir mais nada. É... E aqui... Daquela mesma forma que a pesquisa ela vai te encher a barrinha toda. Aqui também vai te encher a barrinha toda de ajuda. Só que dá construção. Então... Quem tiver construindo... Sei lá... Várias coisas ao mesmo tempo. Aperta isso aqui. Constrói ao mesmo tempo. Já... Já economiza uma... Uma... Uma espera de encher, né? Aquelas 30 ajudas. O tempo de recarga é... 8 horas. Poderia ser até menor. Porque... Não faz muita diferença em jogo isso. Né? É mais pro jogador... Né? Individual, né? Não tem nada a ver com o multiplayer do jogo. E essa pira aqui. É... Essa coisinha pegando fogo também... Acho que vai dar o que falar. Assim como... O... O... O ceifado lá. Essa aqui... Também tem a habilidade de matar... De 7 a 12 mil tropas da sua caserna. E o escudo não te protege. E o tempo de recarga... De espera são 30 minutos. E aí? Tem que ver... O quão... É isso... Eu tô me baseando aqui, ó. Enquanto... Ele... O quão difícil é pegar essas pedras daqui. Eu ainda não liberei nenhum herói... Que precise das pedras... Pra poder eu conseguir fazê-las. Mas... É... Assim que liberar... Eu vou dar uma testada. Vê o quão difícil é pegar esse aqui. Porque ele também é OP. Óbvio... Esse aqui vai matar as tropas mais fracas. Né? De nível baixo. Então... Quem tiver T1... Vai morrer... 12 mil de T1. Ok. Não faz diferença nenhuma. Mas aquele outro lá mata até T4. E até 50 mil. Tem que prestar atenção... Do quanto isso aqui vai impactar. É... É... É até uma forma assim de repensar... Se realmente vai continuar assim... Ou vocês vão alterar pra o escudo proteger. Porque deixar em aberto... É... É... E o escudo não proteger... Esse tipo de habilidade... Eu acho que é um... Sei lá... Um tiro no pé. Muita gente que... Sei lá... Tem dinheiro... Vai acelerar isso aqui... Provavelmente consiga acelerando com gemas e tal... Então... É... Quem tem gemas pra gastar... Que esse cara com um bilhão de poder... Vai ter essa porra aí... Arrudo. E a cada 30 minutos... Pode tacar qualquer um. Vamos ver como é que vai funcionar o jogo aí... Daqui pra frente. Hum... Aqui reduz o tempo de transmutação. É... Normal. E suprimento extra... Hum... Também... Ok. Nada de mais. E acabou aqui o pacto 2B. Vamos pro 2A. O 2A tem um bem interessante ali... Vamos pra cá, né? Primeiro é esse aqui... Começando de baixo pra cima... Ele começa aqui também no nível 2... E vai até o nível 3... De raridade... É... Deixa eu ver... Como é que... É... Completa... Estrataneamente as transmutações... Beleza... Nada de mais... Isso aqui é bom pra continuar aquele evento... Que a transmutação vira... Vira... Gemas... Então... É bom... Mas... Sei lá... Um dia... É... Uma gema a mais... A vastidade de viagens de trovas aliadas... 25%... Nada de mais... Aqui... Vai reduzir o tempo pra poder se executar o... O... O heró inimigo... Que estiver preso... Em 6 horas... Ok... Normal... Aqui... Isso aqui é interessante... Pelo menos pra mim que gosto de... É... Esse aqui... Eu posso... O tempo de recarga é um dia... Né... E eu posso atualizar o navio... Imediatamente... Então... Sei lá... É interessante... Bem legal... Eu gostei... Eu gosto de usar bastante navio... Troco direto... Então... É legal pra mim... Aqui é bom de madeira... Pula... Vamos lá... Um herói quase que inútil... Que isso aqui ó... Porque quase que inútil... Você recebe 4 horas... Do valor de recursos... Sei lá... Se você produz... É... 20 mil de... Sei lá... De comida... A cada hora... Você vai ganhar... 80 mil na hora e tal... Nada de mais... Não acho que seja útil... Esse aqui não... E aqui... Bônus de comida... Sei lá... Acho que o bônus mais inútil... Que tem daí... E vamos aqui pro... Que eu achei mais interessante... Que é esse aqui... É... A cada 3 dias... Vai te dar... 20 mil... Tropas... Claro... Nível 1... Mas... Por ser um herói... Muito fácil de fazer... Né... Por estar... Sei lá... No pacto 2... É... É fácil... Na primeira... Meu castelo secundário... Já tem né... Que não tá focado... Em top até 4... Então... Já consegui fazer... É... De liberar... Pra poder fazer heróis do pacto 2... Né... Familiares do pacto 2... Então... Já já... Tá fazendo aqui... De 20 em 20... 3 dias de espera... Beleza... Ok... Mas... É... Por exemplo... Em 20 mil tropas... Nível 1... Eu faço... Em um dia... Um dia... E sei lá... E 5... 10 horas... Mais ou menos isso... Pra mim é bom... Porque eu vou muito pra guerra... E uso muito T1... Eu sempre gasto... Mais de 100 mil tropas de T1... A cada guerra... Uso meio... Tipo... Morrem... Então... Já poder reparar... Mais rápido... É melhor... Pelo menos pra mim... É interessante... Aqui é a velocidade... De recuperação de energia... Beleza... Legal... E a defesa da muralha... Em 20%... É até alta... A defesa da muralha... O bônus... Pra um herói... Que... Na teoria... É fácil de pegar... Né... E aqui... Pra o que já vem liberado... Pra todo mundo... Vamos ver aqui... Esse aqui... Te dá bônus de velocidade de viagem... Vou adiantar... Essas aqui são muito inúteis... Esse aqui... Te dá velocidade de top de apoio... É... Só o nível... Tipo lá muito baixo... Os bônus... Tá... Produção de ouro... Ai... O meu já tá no máximo... Não adianta nada... Vou te mostrar ali... Produção de comida... O meu sempre vai tá zerado... Este daqui... É o que eu tenho... Vou conseguir... Por sorte... E... Pra mim... É o mais útil... De todos aqui... É ele... Que te dá... Pelo menos... É... De sessenta... A cento e vinte... Pontos de... De vida... Esqueci agora o nome... Que... Você consegue... Oh meu Deus do céu... Esqueci o nome disso... Aqui ó... De coração... Né... Vig... Não sei qual é o nome do... Mas beleza... É... Por que... Isso aqui é legal... Porque... Sei lá... Você já tava aí com... É... Como é que diz? Com o herói pra fazer... Pra fechar um item... Tem o... Deixar ele... Sei lá... Lendário... Ou alguma coisa assim... Você já consegue... Fazer ele mais rápido... Né... Então... É interessante... Eu gostei dele... Ainda falta muito herói... Pra eu colocar um lendário... Então isso aqui... Vai me adiantar... Pelo menos... Uns... Uns trinta por cento do tempo... Vai me adiantar... Então... Ok... E aqui... Além disso... A gente dá um bônus bem interessante... Que é a produção de... De anima... Em... Quarenta por cento... Que é alto até... Muito bom... Legal... E o pacto... Ah... O último... Gente... Esse aí o vídeo vai ficar grande... É isso... Vai... Se não estiver interessado em olhar todos os heróis... Vai passando... Que tem coisas mais interessantes pro final... É... É... Armazenagem do cofre... Se é dez por cento... Pra mim não... Interessa... Quase nunca sou atacado... Nem lembro qual a última vez... É aqui... Produção de minério... Beleza... Produção de pedra... Produção de madeira... E aqui... Esse último... Que... Pra mim é interessante... Do pacto A... Só ele... Que vai te dar... Três fragmentos aleatórios... Que te ajudam a... O seu próprio... O seu próprio pet... Familiar... Alguma coisa... Como se quiser se chamar... Né... E acelera o tempo de fusão... Dos pactos... Em vinte por cento... Então... Esse aqui... Pro nível que ele é... Beleza... Nota dez... E... Assim... Pra fazer um pacto... Cada um desses aqui... Tem uma... Quantidade de... Anima... Diferente... Vou logo dizendo aqui... Não achei tão caro não... As animas aqui... De lá... De seis milhões... Tá por vinte e oito... É... Mil gemas... Mas aqui... Esse pacotinho aqui... De vinte... Pra iniciante e tal... Que não tem produção alta... Como eu... Que começou agora... Tipo... Todo mundo começou agora... Então... Esses pacotinhos aqui... Não tão caro não... Quem tem gema extra... Sobrando aí... Pode usar... Eu... Tô guardando pra poder... Chegar logo ao nível 4... Né... A tropa level 4... Mas... Quem já tiver... Ou não... Não quiser pegar a tropa level 4... Por agora... Tiver outro foco... É... Esses pacotinhos aqui... Menores... É bem interessante... São bem interessantes... E aqui... Pra fazer um pacto... Né... Você... No pacto level 1... Você vai gastar 10k de anima... E 100k de cada recurso... Do outro... Fora o ouro... Que vai ser mil... Mas o resto... Tudo é 100k... Aqui também... A mesma coisa... Né... Pacto 1... É o mesmo valor... Pacto 2... Você vai gastar... 24k de anima... E 240k de cada recurso... Então basicamente... Você vai... Multiplicar por 10... Né... Fora o ouro... O ouro... Tá ali a parte... Que quase não gasta ouro nenhum... É... E o pacto 3... Você gasta 50k... E 500k de cada um dos recursos... E 5 mil de ouro... E... O mais caro de todos... Que é o pacto 4... Você vai gastar 100k... De anima... Você vai ver que por exemplo... Sei lá... Eu já tô... Olhando aqui... O pacto mais forte que tem... Né... Seria assim... O mais OP... É... Eu já tenho anima... Pra fazer um deles... Então... Sei lá... Eu achei... Que não gasta tanto anima assim... Tem que ver pro futuro aí... Mas tem uma questão... Eu vou mostrar daqui a pouco... Bom... É... E aí... Como é que faz o pacto? O pacto... Você vai precisar deste... Pináculo místico... Aqui é também que faz as pedras... Mas tá vendo que eu não tenho familiar... Pra poder... Pra poder... Que usa uma habilidade... Então eu não posso fazer as pedras ainda... Tem que desbloquear... Na pesquisa... Mas eu tô com a pesquisa de... 110 dias... Pra terminar... Eu tô com o acelerador... Só tô esperando a missão... Porque eu tô aqui na... Na... Na festival da guilda... Só tô esperando a missão aqui... Pra poder usar... O acelerador... E aproveitar e ganhar uns bônus aqui também... Mas vamos nessa... Então... Como é que funciona? Você vai vir aqui... E... Usar o pacto... Vamos botar lá... Encher aqui... Num... Num b... Que eu tô querendo pegar umas runas da outra ali... Então... Tá faltando um recurso aqui... Vou colocar... Pronto... 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 Começou a fusão... Que... Droga... Eu já tava com a fusão... Eu não tinha percebido... Ah... Vamos cancelar de carro... E vamos colocar de carro... Já gastei recurso mesmo... Ah... Nada mesmo... Pronto... Eu... Fiz besteira ainda... Porque... Lembrei agora... Que eu tinha botado três também... Mas tudo bem... Da nada não... Aqui os aceleradores... Os aceleradores realmente são caros... Se você parar pra pensar que... Um dia custa mil e quinhentos... No acelerador normal... E aqui custa... Oito horas... Custa mil e trezentos... Gemas é caro... Mas beleza... Como tem personagem muito OP aí... É até bom que seja caro... Porque... Pra demorar o pessoal de pegar... Mas tranquilo... Feito o pacto... O que é que você ganha com o pacto? Né... Aqui é a mansão onde ficam seus monstros... E... Nos monstros... Eu já tenho o de cá... Né... Tem tanto... O... Nível... De... Das habilidades dele... Né... Seu pá... A habilidade dele... Tanto o nível do monstro aqui... E a XP dele aqui em cima... Ó... A XP... Você vai conseguir treinando... No... No ginásio... Você coloca seus heróis pra treinar... Os seus bichinhos... E aí daqui a pouco... Eu vou ganhar mil e quatrocentos e pouco... E ele vai chegar... No level 21... Do 8... Ele vai pro 20... Ah não... Desculpa... Eu coloquei... É... 21 heróis pra treinar ele... O que vai chegar lá... Acho que no nível 12... Depois que terminar isso aqui... Não vou cancelar isso aqui não... Porque isso aqui tá demorando... Mas beleza... É... E aqui no ginásio... Só que... O ginásio precisa de mais ginásio... Para se você quiser treinar ao mesmo tempo... Outros... É... Outros familiares... O que você vai precisar... Então... Vai fazer... Ou mais ginásio... Ou pelo menos fazer dois... Né... Eu optei por fazer mais... Fontes... De anima... Porque eu acho que... Pelo que eu tô olhando aqui... É o que vai mais necessitar... Mas só pra frente... Pra poder afirmar isso mesmo... O pináculo... Eu acho que... Ou um... No máximo estourando dois... Não precisa mais que isso... O ginásio é que fica aí a questão... Eu vou usar um por enquanto... Porque eu não tô com foco... Nessas familiares... Pelo menos nessa conta não... Mas... Vamos lá... Vamos em frente... Então... É... Só que tem um... Probleminha... Assim como o herói que tem que evoluir... De... De... Tamanho e tal... Que vai aqui do... 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 Do prata... Pro azul... Depois... Pro verde... Depois azul... Depois... Pro roxo... Depois amarelinho... A mesma coisa deve ser aqui... Já começando o verde... Beleza... Mas você tem que juntar... As runas dele também... A primeira... Pra poder... Ele começa como filhote... Ele é filhote aqui... E vai... É... Evoluir... Até o nível 20... Como filhote... O que significa... Quando chegar no nível 20... Não vai ter como mais upar ele... Eu vou ter que esperar... Juntar a runa... Para colocar ele... Como adulto... E depois a mesma coisa... Fazer com o ancião... Pra que... Daí... No nível 60... Libere todos os poderes dele... E daí... Que eu posso upar aqui... O poder... De cada um... Usando... Tanto a runa... Tanto... Essas essências aqui... O fragmento... É... As runas... Você consegue... Pegando... Também no pacto... Sai no pacto... E... Essas... Esse fragmento... Também... Certo? Então... Tanto pode sair lá... Como... Como herói novo... Ou sair uma runa... Ou sair... Tudo aqui... Assim que terminar esse pacto... Vai aparecer o runa... Ou... Um herói novo... Ou... Se o herói vier repetido... Vai virar... É... Como é que diz? Tem aquelas informações... É... Se vier repetido... Ele vira fragmento... Se eu não me engano... Não... Desculpa... Ele vira runa... Então... Se duplicar... Deu sorte... E vira runa... Se vier fragmento... Paciência... Que é o mais interessante... Que agora... Se você pega a runa... Pra você conseguir evoluir... O seu herói até os 60... Mas até aí... Tudo bem... Vamos lá... Então... A fonte... Ele pode chegar no máximo... Aqui... A ter um armazém... De 800... Cada uma... E produzir 10 mil... Por... Por... Por fonte... No máximo... Só que tem uma questão... Você pode fazer várias... E... Tem vários e vários bônus... Que chegaram aí... Tanto na pesquisa... Tanto nos heróis... E tal... Vamos logo... Para pesquisa... Para adiantar... Porque acho que esse vídeo... Está muito... Muito grande... É... Vamos aqui... Vamos aqui... Para pesquisa... Sim... Já passou toda a parte aqui... De construção... Não terminei... De construir aqui... Ainda vou analisar... Qual é mais necessário... Para colocar... Nas duas... Nos slots... Que faltam... Qualquer coisa... Eu vou demolir... E tal... Mas... É isso... Basicamente... Essa parte de construção... Aqui em cima... São... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Novos... Slots... De construção... Então você vai poder... Para mais... 8... Edifícios... Até o level 25... Que vai demorar um pouquinho... Mais um dia chega... Vamos para a academia... Na academia foi acrescentada... Uma nova aba aqui... Né... Não vou falar de todas as pesquisas... Porque senão... Esse vídeo vai demorar... Uma hora... Mas... É... O que... Como é que libera... E até onde... Você pode liberar... Cada... Pacto... Que é o nível do herói... Bom... Com a academia... No level 16... Você chega... No pacto 2... Né... Então... Aquelas... Aqueles castelos... Que tem até... O nível 16... Pode construir até o pacto 2... O que é bem interessante... Até no pacto 2... Já começam a aparecer... Algumas coisas... Mais legais... Como mostrei... No pacto 3... Você consegue... Na academia 17... Eu achei assim... Muito... Muito ok... Muito... Até... Porque... É... O pacto 3... Vai te dar bônus... Bem legais... E não te forçou... A ter uma academia... Muito forte pra isso... Só que o porém é... O pacto 4... Que é onde tem aquelas... Mais fodonas... Você necessariamente... Precisa da academia... Level 25... E aí... A gente sabe que... A academia level 5... Pra quem não compra... A gema... Realmente... Vai demorar aí... Um ano... Um ano e pouco... Se o cara começou do zero... Então... Isso vai demorar pra caramba... E vocês estão vendo aqui... Uma nova... Um novo requisito... Que além dos recursos... Que são necessários... Você vai precisar também... De anima... Para fazer... Essa pesquisa... Desta aba aqui... De familiar... Todas as pesquisas aqui... Vão precisar de anima... Também... Para serem desbloqueadas... Mas... Por exemplo... O pacto 4... Só come... 2 milhões e 800 e pouco... E velho... Isso aqui... Consegue rápido... Ao meu ver... Consegue rápido... Certo? Não precisa nem comprar... Até você conseguir desbloquear... É... Todas as pesquisas aqui... Você já vai ter... Essa quantidade de anima... Necessária... Porque a gente começou... Criando hoje... Nossas produções... Nossas fontes de anima... Tá... Tá bem baixa... Por isso que eu fiz... Várias fontes inicialmente... Eu pensei nisso... Nas pesquisas... Mas... É... Tá muito baixa a produção... A produção... Sei lá... Produz 12 mil... Por hora... É assim... Não tem bônus nenhum... Também... É... Atingindo aqui ainda... Não tem... Nenhum familiar... Que dê bônus... É... Atuando ainda... É... Tem uma que te dá bônus... De produção de anima... Acho que... 40... Não... 80%... Quer ver? É... E logo no início... Aqui ó... Coleta de anima... A gente dá até 80% de produção... Então assim... Eu estimo que... Facilmente você chega ali na... Na casa dos... Dos 70... 80... Mil... Por hora de produção... Pra mais... Acho que bem pra mais... Mas assim... É... Tem saída... E... Os custos... Das pesquisas iniciais... São... Baixíssimas... 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 E... O tempo também... Não demora... Não... Demanda muito tempo... Pra construir... Porque acho que não tem um... É... Tô sem bônus nenhum... Sem bônus nenhum... De pesquisa aqui... Tô com... Um talento de combate... Mas isso aqui... Acho que na outra conta... Que não tem todas as... Os itens... Deu... Torno de uma hora e pouquinho... Pra menos... Então... É bem rápido de construir... Certo? Já tá liberado do teu pacto 2... E pacto 2 acho que demorou... Gente... Acho que demorou 7 dias... Com pouquíssimos itens de pesquisa lá... Demorou 7 dias... Então... É... É fácil de fazer... Uma coisa que... Ficou assim... Aqui... Até... Armazém de anima... Aumenta... Também não vai ter aquele limite... Baixo... É... Aceleração... Tem vários... Várias... Várias... Pesquisas interessantes aqui... Tem outro bônus aqui... De 40%... Aí... Com certeza... Acho que tem mais bom pra baixo aqui... Tem outro armazém... Também não... Aumento... Eu tô olhando as mais importantes... Pra acelerar o passo aqui... Se não... Ah... Pronto... Então são duas de armazém... Duas de coleta... Vai te dar bastante... Vai te dar bastante espaço... E produção de anima por hora... É... É... E aí fica uma ressalva só... Então... Mais uma crítica... É... Sobre as pesquisas que vieram novas... É... Ao meu ver... Forçaram... Algumas pesquisas... Eles... Eles tentaram... Focar mais... Na produção de recurso por hora... Não só na anima... Beleza... Mas... Por exemplo... Aqui tem produção de comida por hora... Bônus... Certo? 30%... 30%... Aqui... É... Pedra... Mais 30%... É... Eles focaram... Nessa... Na produção... De cada recurso... Sendo que... Pra mim... É... Isso é uma opinião minha, né? No caso... Todo mundo pode se cortar se quiser... Mas... Deveriam ter focado em... Aumento do armazém... De cada recurso... Por que eu digo armazém? Poxa... É... O mais... O recurso mais upado meu... Que tenho aqui... É... A... A serralheira... Né? A serralheira que tem... Serraria que tem... Sei lá... 1... 2... 3... 1... 1... 1... 1... 2... 3... São 4 construções bem upadas... Né? Que te dão apenas... 9 milhões de... Espaço de armazém... E a produção de recurso... Baixíssimo... Claro que não tem bônus nenhum aqui... Eu tirei os bônus... Por que? Porque eu digo que... E por isso que eu estou dizendo que a pesquisa não é tão útil assim... Porque... Vamos dizer que eu pei tudo no máximo lá e chega aqui a 500 produções por hora... 500 mil... Né? De produção de madeira por hora... Vai... Chegar aqui no armazém... Né? Vai bater os 9 milhões de produção... E vai... Estagnar... Minha produção de madeira... Então pra mim eles deveriam ter focado em produzir... É... Em aumentar o armazém... De todos os recursos... Ao invés de aumentar a produtividade de cada recurso... A gente já tem itens que influenciam na produtividade... Né? Eu já tirei tudo aqui... Porque... Pra mim não vai... Por exemplo aqui ó... Tá estagnado no 24... Porque eu ataquei um cara... Peguei sei lá... Peguei 100 mil... Não... Peguei 60 milhões... Até na última guerra aí... Peguei 60 milhões de... De minério nele... Poxa... Isso aqui pra eu gastar... Já gastei bastante... Ainda tem 24 milhões... E não vai produzir mais nada... Ele fica estagnado... Ele não produz... Após... Ah... O máximo... Quando bate o máximo dele... Que armazém de sei lá... De 3 milhões e pouco... Ele não vai produzir mais nada... Entendeu? É... A mesma coisa com ouro... Por... Ah... Beleza... Meu ouro produz... 30 mil... Por hora... Muito pouquinho... Mas produz 30 mil por hora... Mas não vai produzir mais nunca... Porque tá com 100 milhões aqui... Né? E assim... Eu tô juntando muito mais ouro... Coletando e atacando... Do que... Catando... Esperando que... Que vire ouro... Na... Nos casarões... Então a única ressalva é essa... Que eu tenho... Virou o navio aqui... Legal... Depois eu faço a troca... É... E acho que foi isso galera... Acho que eu falei de tudo... O vídeo vai ficar bem longo aí... É... Peço até desculpa pelo tamanho... Mas... É uma atualização bem... Bem grande... Acho que... Desde quando eu jogo... Nunca teve uma atualização... Desse... Desse tamanho... Né? No... No jogo... Teve atualizações... O jogo melhorou bastante... Mas nada de que acrescente... Novos prédios e tal... É... A gente sabe que todos esses prédios aqui... Influenciam... Na construção da... Da academia da 25... Né? É necessário que... Que todos esses aqui... É... Cada unidade... Né? De um prédio... Tipo... Sempre ia precisar... Sei lá... De uma fazenda... Para ter academia 25... Porque é requisito para outra coisa... Que era para outra coisa... Que no final... Influenciava aqui... Eu não sei... Se... Esses novos prédios... Também... Vão ser... Pré-requisitos... Para... A construção... Da... Academia... Se for... É... Dificulta um pouco mais... Chegar lá o 25... Dela... Mas... Partindo... Outro ponto de vista é... Dá para construir... Até o 25... Sem precisar comprar... Aquelas... Aqueles itens... Por exemplo... O... 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 Como eu chamo? Esqueci agora... Ah... O gemo... Por exemplo... Da prisão... Que é um item que você gasta... Sei lá... Você gasta 200k de gemas... Em cada uma das construções... Que precisam de itens... Então... Tipo... Quartel... Prisão... Altar... E tudo disso precisava... Para colocar no... Academia no level 25... Isso... Para mim era chato... Né? Em total você gasta mais de 600k... De gemas... Pelo menos isso eles não fizeram com a nova atualização, né? Dá pra construir, bota tudo no 25 sem gastar gemas, claro, só gastando aquele martelo no final. Bom, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês, ter demonstrado um pouco da nova atualização. E... Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma coisa pra acrescentar, é uma atualização nova. Eu procurei saber um pouco mais de informação de cada coisa aqui, li tudo, fiquei olhando tudo, mas... A gente sempre deixa passar alguma coisa, né? É... E é isso, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu gostei e compartilhar, que esse vídeo realmente ficou muito, muito grande. Eu tô olhando aqui, Eu não lembro quando eu comecei esse vídeo, mas... No mínimo, no mínimo, tem 40 minutos. Eu vou tentar dar uma reduzida nele, se possível, mas eu acho que não vai ter como. Então, é isso, galera. Compartilha aí, se inscreve no canal. E um abraço, valeu e... Fui.